Fundação Educacional de Votoporanga e Unitev oferecem TVU Jornal. O fim de semana já tá aí, boa noite. Vem recheado de opções pra você curtir com os amigos e a família. Tem virada cultural paulista aqui em Votoporanga. De amanhã até domingo são dezenas de atrações que vão de dança, música a stand-ups. Daqui a pouco a gente traz a programação completa. Na edição de hoje vamos falar da transposição da linha férrea. A promessa é que as obras ocorram em três pontos. Só que ainda não tem data pra começar. Mas pelo menos é uma esperança a mais pra quem sofre com o problema há anos. Unifev e Unimed firmam parceria. A partir de agora os alunos de medicina terão mais um local pra praticar aquilo que aprendem aqui na sala de aula. E tem ainda um belo exemplo. Tem Votoporanguense colocando a mão na terra. Ela faz questão de dedicar parte do tempo pra cuidar de uma praça aqui da cidade. Fique com a gente. O TV ou o Jornal está apenas começando. E ninguém ainda foi preso daquele assalto de ontem do açougue da avenida 9 de julho. O crime aconteceu ontem à tarde. As imagens do circuito interno de segurança mostraram como tudo aconteceu. Dois homens chegaram em uma moto vermelha e invadiram o estabelecimento, sendo que um deles estava armado. Ele levou todo o dinheiro do caixa, além de um aparelho de celular de um cliente. E olha só essa notícia. A tão esperada obra de transposição da linha férrea aqui de Votoporanga pode, enfim, sair do papel. Além de representar desenvolvimento pra região, as obras devem trazer mais segurança, já que o projeto deve evitar que as pessoas precisem ficar cruzando a linha. O anúncio de que a obra poderá ser executada nos próximos meses foi agora à tarde. Quem mora perto de onde o trem passa sabe muito bem como é. As minhas filhas fazem faculdade, às vezes elas saem em cima do horário, à noite, né, que elas trabalham durante o dia e à noite. A hora que chega é que elas têm que esperar o trem. Esse problema deve ser resolvido em breve, pelo menos foi o que os representantes do governo federal prometeram. Cerca de 12 milhões e meio de reais deverão ser investidos em três obras que serão executadas no trecho que passa por Votoporanga. Essas obras vão representar a possibilidade de Votoporanga ter um crescimento harmonioso da cidade. As áreas onde as obras deverão ser executadas foram doadas por produtores rurais da cidade. Isso para mim é um orgulho pessoal de eu fazer esse gesto de doação dessa área para o desenvolvimento de Votoporanga. Na vicinal Adriano Pedro Assi, a estrada do 27, está previsto ser construído um viaduto. Hoje, quem passa por aqui precisa de muita cautela, assim como os moradores da colônia da Fepasa, que tem a linha férrea como vizinha. Para eles, o projeto prevê uma passarela. Já nesse trecho, que fica em uma das saídas de Votoporanga, a alternativa proposta é de que o trem passe por um trecho subterrâneo. Com essa possibilidade de investimento das concessionárias, o que eu tenho através da Frente Parlamentar de Infraestrutura em Brasília é lutado que esses municípios possam ser beneficiados com esses investimentos. Até hoje, a concessionária, o serviço dela era operar a ferrovia. Com a medida provisória, a concessionária vai operar e também vai investir. O dinheiro para toda essa obra será da concessionária que cuida da ferrovia. Para conseguir renovar a concessão por mais 35 anos, é necessário que a empresa dê uma contrapartida, verba que vai para as obras sociais como essa de Votoporanga. Nós estamos discutindo com a NTT todas as obras que são importantes para melhorar a operação ferroviária, para melhorar a segurança das cidades. E a cidade de Votoporanga, como foi apresentado pelo DENIT, tem um projeto executivo de uma travessia. Isso vai facilitar a discussão com a NTT e nós aguardamos fecharmos essa negociação com a NTT até o final desse ano, prevendo já todas essas obras. Tão logo essa sanção seja publicada, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, poderá desenvolver a extensão de contrato da LL Malha Paulista. Com essa extensão de contrato, serão contempladas várias obras em vários municípios, entre as quais três pontuais no município de Votoporanga, dois viadutos e uma passarela. Agora é esperar que o presidente da república assine a concessão da ferrovia para que seja elaborado um cronograma de trabalho e o projeto passa a se tornar realidade. Fica muito melhor, né? Muito melhor, menos perigoso. A verba destinada aí de contrapartida da concessionária também vai beneficiar São José do Rio Preto, Fernandópolis e Santa Fé do Sul, de acordo aí com o representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres. E ainda falando da região, em Rio Preto, o fim de semana será de ações para intensificar a vacinação contra a gripe. O fim da campanha foi prorrogado. Boa noite, Naê. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. A Secretaria de Saúde de Rio Preto faz ações específicas para garantir a vacinação contra a gripe durante o final de semana. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional contra a influenza até o dia 9 de junho. Mas neste fim de semana haverá locais abertos na cidade para a população inserida nos grupos prioritários tomar a dose. A cobertura geral da campanha entre os grupos prioritários está em 59%. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é que 90% da população dos grupos prioritários sejam vacinados. O corpo de bombeiros de Andradina trabalha para a retirada da terceira vítima que morreu depois de uma explosão em uma fábrica de papéis que acabou desabando na noite de ontem. Segundo informações dos bombeiros, o prédio desabou logo após a explosão e as vítimas foram soterradas. Na hora do acidente, poucos funcionários trabalhavam na fábrica, já que era o turno da noite. Os dois corpos foram resgatados ainda de madrugada e um corpo ainda está em meio aos escombros. Duas pessoas ficaram feridas em um capotamento de veículo na estrada vicinal que liga Valentim Gentil a Meridiano. Uma delas ficou em estado grave, sendo socorrida pelas equipes de resgate do SAMU, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Valentim Gentil. As vítimas, a condutora do veículo de 49 anos e a passageira de 71, foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro na Santa Casa de Votoporanga. As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votoporanga. Uma ótima noite, um excelente final de semana e até segunda. Até segunda, Inaê. E aqui em Votoporanga, amanhã tem o quarto sorteio da campanha Amor em Dobro da Associação Comercial. Quem comprou no comércio esse mês e depositou o cupom na urna, está concorrendo a dois vales beleza, dois vales restaurante e a duas cestas de chocolate. Boa sorte para todo mundo. O sorteio é às 10 da manhã lá na Concha Acústica. E a Unifev assinou hoje de manhã um convênio com a Unimed de Votoporanga. Essa parceria busca proporcionar mais campo de trabalho para os alunos do curso de medicina. Agora, além da Santa Casa de Votoporanga, os futuros médicos terão mais um espaço para enriquecer o processo de aprendizagem. O convênio entre a Unifev e a Unimed foi assinado pelo presidente da Fundação Educacional de Votoporanga, Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, e pelo presidente da Unimed, Dr. José Maria Gonçalves Filho. O objetivo é promover a realização de atividades médicas que auxiliem os estudantes no processo de ensino-aprendizagem. A solenidade teve a presença de membros das diretorias da Unifev e Unimed, professores, coordenadores e alunos do curso de medicina. De acordo com o presidente da Fundação Educacional, esse é mais um importante passo para a instituição. Nós fechamos o ciclo para o reconhecimento do curso de medicina. E nessa área, nós com toda certeza, nós teríamos que ter 300 leitos. Nós já, como o doutor Mauro falou, coordenador do curso, nós teremos já 301 leitos. Então, nesse quesito, nós receberemos nota 5. E com isso, com toda certeza, quando a comissão do MEC vier, todo o curso será reconhecido com uma nota muito boa. E que será uma alegria para todos, tanto para os diretores, funcionários, como para os nossos próprios alunos do curso de medicina. Uma conquista para os alunos que vão poder terem uma prática totalmente feita pelo curso. Exatamente. Com essa parceria hoje, alguns itens que não constavam anteriormente, agora os nossos alunos estarão com uma formação completa em todas as áreas. O reitor do centro universitário também falou sobre a parceria. Mais uma parceria. Como disse o nosso coordenador do curso, doutor Mauro, nós precisamos de qualidade na formação, como nós fazemos em qualquer curso da instituição. E fazendo uma parceria como essa com o Hospital Unimed, abre mais campo para dar condição para que nossos alunos conheçam, na verdade, conheçam na prática aquilo que vão beneficiar depois de vossas formações. Então, é muito importante para a instituição parcerias como essa, desta feita com o Hospital Unimed, outro por ano. Segundo o coordenador do curso de medicina da Unifev, a iniciativa busca suprir a demanda da discussão de novos casos clínicos na saúde suplementar. Essa parceria, ela vem consolidar todo o sistema de saúde do município e região. Então, agora nós temos a complementação entre o SUS, o Sistema Único de Saúde, e a saúde complementar, para que os alunos possam ter como campo de estágio, estudar doenças que às vezes são raras e estão internados em outro hospital. Então, agora eles têm oportunidade de estar indo, estar discutindo, estudando e vendo diretamente, estando com esse paciente. Um avanço para o curso. Fantástico. Em seu pronunciamento, o presidente da Unimed também destacou a importância dessa parceria que vai proporcionar campos de prática para os alunos de medicina. Nós vemos isso num trabalho em função da excelência do curso de medicina que está se desenvolvendo em Butuporanga. É lógico, como nós somos profissionais da área, nós temos oportunidade de ver o quanto a prática profissional é importante para aquele indivíduo que sai exercendo a profissão de médico. E é lógico, quanto mais leitos nós tivermos à disposição do curso de medicina, maior será a habilitação prática desses profissionais. O provedor da Santa Casa, que também é parceiro da Unifev, falou sobre essa parceria feita com a Unimed. Eu acho que é uma junção de forças dentro da comunidade de Butuporanga, entre Santa Casa e Unifev e agora a Unimed também contribuindo para que consigamos mais leitos, para que o MEC venha aqui e esteja tudo resolvido na faculdade de medicina. Então, para mim, é uma parceria, mais uma parceria que realmente de sucesso, que vem só somar para a nossa instituição e para a nossa Butuporanga. A solenidade foi encerrada com uma visita das diretorias às dependências da instituição. E aí, você tem alguma reserva financeira? Numa emergência, se você precisar de R$ 500, tem aí disponível? 65% dos brasileiros foram categóricos, disseram que não, segundo uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação dos Logistas, mas a gente deveria ter esse hábito, né? Só que esse número baixo, segundo o estudo, tem tudo a ver com a crise econômica que a gente vem enfrentando e que potencializa a falta da cultura de poupar. E no próximo bloco tem um ótimo exemplo. Você vai conhecer a Uaide, uma voto-foranguense que coloca literalmente a mão na terra para ajudar a manter bonita a praça que tem em frente da casa dela. E ainda tem a programação da virada cultural paulista. Até já, já! E estamos de volta com o TV Jornal e direto agora para trazer um exemplo, um belo exemplo aqui da cidade para você. A gente vive falando que todo mundo tem que ajudar a preservar o meio ambiente. E quando isso acontece, é realmente maravilhoso. Uma voto-foranguense, a Uaide, deixou de lado aquela ideia do depois eu faço e resolveu colocar a mão na massa, adotando a área verde que tem na frente da casa onde ela mora. Uaide é uma apaixonada pelo verde. Foi isso que motivou ela a adotar a Praça Santos Reis, que fica no bairro São Judas Tadeu. Ela investe desde o plantio de plantas ornamentais, roçagem, poda e todo tipo de manutenção necessária. Arrumar os bancos, eu roço a grama, as árvores eu podo também, entendeu? Planto, flores, é tanta coisa que a gente esquece. Água, a principal, que eu não deixo faltar água, entendeu? Por isso que ela está tão linda. Mas a empresária quer ir mais longe e deixar o local ainda mais aconchegante. Quero ela toda florida. Meu sonho é ter ela toda florida, ter dois brinquedos infantis ainda, eu quero conseguir ter aqui nela e muita flor, muita flor mesmo. Além de cuidar da praça, a Uaide também ajuda na manutenção da academia ao céu aberto. Ela já fez o conceito de vários aparelhos que foram quebrados. Em dois anos eu consegui trazer a praça para cá, ela veio, foi muito aceita. Se você vê o tanto de gente que vem fazer academia aqui, assim, o resultado que eu vejo no povo fazer academia também, me satisfaz muito, 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 muito. Então eu fico muito feliz. O diretor de meio ambiente da Saiva Ambiental diz que o trabalho da empresária é um exemplo para todos. É um exemplo que deve ser seguido, porque hoje nós temos em Votopuranga muitas praças e que se cada um fizesse essa ação de adotar uma praça, fizesse com que nós fizéssemos essa parceria, muitas praças seriam muito mais bem cuidadas. Para estimular ações como essa, a Saiva Ambiental lançou em 2008 o projeto Adote o Verde, onde empresas ficam responsáveis por cuidarem de praças, avenidas e reservas ambientais, o que acaba gerando uma economia para os cofres públicos. Hoje nós contamos com 53 áreas já adotadas na cidade de Votopuranga, dos quais 43 empresários fazem parte dessa parceria conosco. São iniciativas como essa que a gente quer, inclusive de 50 talvez, quem sabe, dobrar esse número, para que a qualidade da cidade ainda possa ser uma melhor no que diz respeito ao meio ambiente. Parabéns aí para o Aide, a gente quer mostrar mais exemplos assim, viu? Se você quer adotar uma área verde, pode ligar lá na Saiva Ambiental. O telefone é o 3405-9195. E hoje a tarde fez calor, hein? Além do tempo muito seco. A sensação térmica chegou aos 33 graus. Tempo firme que deve continuar assim. Olá, boa noite. Em São Paulo, no sábado, o sol deve aparecer com muitas nuvens à tarde. À noite o céu fica nublado e pode chubiscar. Já no domingo tem nevo ao amanhecer, mas o dia deve ser de sol. E à noite com poucas nuvens. Os termômetros devem registrar a mínima de 16 e a máxima de 25 graus nos dois dias. Para quem está pensando em ir para Rio Preto, pode ir tranquilo, porque tanto no sábado quanto no domingo vai fazer sol. E não tem previsão de chuva. Os termômetros devem registrar a mínima de 20 e a máxima de 30 graus nos dois dias. Aqui em Votoporanga, quem quiser curtir a virada cultural, pode ficar despreocupado, porque não tem previsão de chuva. E os dois dias devem ser de sol. Os termômetros devem ficar entre 19 e 31 graus. Tanto no sábado quanto no domingo. Um ótimo final de semana e até mais. Obrigado, Angélica. Ainda bem que esse tempo vai ficar firme, hein? Sem chuva, porque dá realmente para o pessoal curtir a virada cultural paulista. A virada começa às 4h30 da tarde. Então a gente vai ver o que vai rolar agora na Concha Acústica a partir de amanhã. Na Concha Acústica, amanhã, a cantora Zulaê sobe ao palco às 7h30 da noite. Às 9h da noite tem a companhia Bombolística com o espetáculo O Fantástico Mundo das Luzes. Já às 10h30 será a vez da dupla sertaneja César e Paulinho. Na sequência, trio virgulino para encerrar a programação do sábado. No domingo, quem abre a programação é o humorista Zé Neves. Às 2h da tarde, também na Concha Acústica. Eu vou comprar um relógio de 400 por 200. Mó alegria. Ela faz assim, ai amor, não compra. Ai não compra. A gente não sabe a procedência, não sabe de onde vem, não sabe se isso é falso. A banda de Rock Strike se apresenta às 3h30 da tarde. Vem, sem você não sou ninguém. Hoje eu vou me entregar, treinar com você. Pra onde você for, pra que lógica quando se vê que é o amor. Não te ver é me encontrar imerso nesse mar de fel. Se eu te levar pro céu, a noite não acaba mais. Às 5h da tarde, o rapper Projota. Tá imperdível, hein? Tem apresentações também no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo. E lá no Parque da Cultura, programe-se, leve todo mundo aí de casa pra participar da programação completa. Já em Fernandópolis, tem a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Assim como aconteceu em Votuporanga no ano passado, em Fernandópolis, a Esquadrilha da Fumaça promete surpreender o público com altas performances nas alturas. A população pode esperar por manobras radicais com sete aviões que irão executar 50 acrobacias em 35 minutos de apresentação. O show faz parte da comemoração dos 78 anos de Fernandópolis. A apresentação tá prevista pra começar às 4h da tarde, amanhã. No domingo, eles se apresentam em Mirassol, às 3h da tarde. Se tiver aí de bobeira, sem nada pra fazer e não for na virada cultural, tá aí mais uma ideia, né? Uma sugestão pra você. E em Fernandópolis, o Wesley Safadão levantou poeira ontem. A Expo continua nesse fim de semana. No próximo bloco, vamos falar disso e também conversar sobre esporte. A gente já volta. Voltamos com o TV O Jornal. E muita gente aqui da região tá indo pra Fernandópolis curtir a festa por lá. Ontem foi o Wesley Safadão que animou o público. Logo na primeira montaria, o rodeio da Expo de Fernandópolis já mostra por que é um dos principais do país. Habilidade e experiência são fundamentais. Não é pra qualquer peão. São os peões que participam de barretos, de todas as festas gigantescas aí. Aqui nós temos a Companhia Terce Miranda, Paulo Emílio. São os melhores foros hoje aí da atualidade. Estão todos aqui em Fernandópolis. Edevaldo é um dos favoritos e coleciona títulos. É tricampeão do São José Rio Preto, bicampeão de Americana. 17 motos, 6 carros, uma caminhonete. Quatro vezes campeão brasileiro. Venci quatro campeonatos. O único campeão, o único tetracampeão brasileiro montarista no Brasil atuando. Então eu estou muito feliz. Eu agradeço sempre a Deus por tudo que ele me deu. Aproveitou para trazer o pequeno Matheus. Quem sabe ele se inspira na carreira do pai. Sempre quando eu posso, que é mais perto da minha residência, eu trago minha família junto para poder estar um pouco comigo. Já que eu passo quase todos os finais de semana do ano viajando cidade por cidade. A festa também contou, é claro, com o tradicional rodeio em cavalos. Estamos aqui nos bretes da montaria em cavalos. O pessoal concentrado aqui daqui a pouco vai para a montaria. Tem a turma que ajuda quem já subiu no cavalo. Dá aquela força para os próximos competidores. O clima de amizade, apesar da competição. Aqui os animais são colocados em fila. E aqui o último preparativo antes de entrar na baia. Aqui o animal recebe o último preparativo. Antes de entrar aqui, ganhar a pista. Se der em cheque, ele tem o direito de montar no animal uma vez, para medir a peiteira. Após montar aqui, só lá na solta. A adrenalina é a mil, né? A gente que é da cidade, a gente tem que fazer o máximo possível. Faz muitos anos que eu monto aqui, né? Eu sou bicampeão daqui. Já entrei em várias finais. Então, o povo fica cobrando a gente, né? Se você cair, falei, você é mole demais. Não é mole, qualquer coisa é feia mesmo. E de hoje a domingo, acho que só promete. E cada dia vai melhorando mais o rodeio. E se Deus quiser, dando tudo certo, domingo nós teremos uma final aqui emocionante. A festa segue até domingo. Hoje, além do rodeio, tem show com Jorge Matheus. Amanhã, quem sobe ao palco é Simone Simária. Já no domingo, é a grande final do rodeio. E aí, galera do Futeblog. Sexta-feira chegou até que enfim. Só que a bola corre e corre muito. Principalmente pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A gente tem a terceira rodada. São grandes jogos este final de semana. Clássicos aí pelo Brasil. Vasco da Gama e Fluminense. São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O Choque Rei. Vitória da Bahia e Curitiba. Atlético Mineiro e Ponte Preta. Santos e Cruzeiro. Atlético Paranaense e Flamengo. Atlético Goianiense e Corinthians. Esporte e Grêmio. Botafogo e Bahia. E na segunda-feira, o clássico em Santa Catarina. Entre Chapecoense e Havaí. A gente tem aí os clássicos regionais. Em São Paulo, a gente tem o Choque Rei. Entre o São Paulo e o Palmeiras no Morumbi. Um reencontro entre o Sene, o Rogério Sene e o Cuca, treinador do Palmeiras. Que tiveram aí uma confusão no passado. E a gente sabe que clássico sempre gera muita rivalidade. O Cícero, por exemplo, de São Paulo, disse que dinheiro não ganha jogo. Em alusão aí ao poder econômico evidente do Palmeiras. E o Palmeiras tem também um tabu para quebrar contra o São Paulo. Não vence no Morumbi já há 15 anos. Então, é hora do Palmeiras correr atrás. E quem sabe agora, nesse jogo, quebrar esse tabu que dura tanto tempo. O Corinthians, que joga em Goiânia contra o Atlético Goianiense, deve ter uma dupla nova de zaga. Pedro Henrique vai jogar com o Pablo. O Pablo que volta, enfim, de contusão. Mas o Corinthians continua aí atrás de um zagueiro. Lembrando que ontem a gente teve Libertadores da América, brasileiros em campo. O Grêmio passeou na Arena Grêmio contra o Zamora. Venceu com tranquilidade por 4 a 0. E o Botafogo do Rio foi até a Argentina. E perdeu para o Estudiantes do Sebastião Verão por 1 a 0. Mas, mesmo assim, o papel dos brasileiros na Libertadores foi muito bom. Dos oito brasileiros, seis se classificaram para as oitavas de final. Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Santos e Botafogo. E nós tivemos o Flamengo e a Chapecoense do lado de fora. Lembrando que no dia 14 de junho acontece o sorteio para definir os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Tá bom? Grande final de semana para vocês. Um grande abraço. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, Jefferson. Aproveita aí o fim de semana, hein? E a gente fica por aqui. Lembrando que fica também o convite para você curtir a Virada Cultural. Até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.